E vamos a um autor favorito. Olá, eu estou aqui para vos falar do livro A Desconhecida do Sena, do Guillaume Mussou. Eu quero agradecer à Grandiva, primeiro que tudo, o facto de me ter enviado este livro. Veio naquele pacote imenso que foi Natal cá em casa. E, como vocês sabem, o Mussou é um dos meus autores franceses da atualidade preferido. Mas antes de eu falar do livro, queria-vos pedir que subscrevessem o canal, caso ainda não o tenham subscrito. Que ponham um like, que vai ajudar muito na divulgação do canal. Que acionem o sininho para as notificações e, obviamente, não deixem de comentar, porque eu gosto sempre de saber as vossas opiniões. Tanto mais que este sendo um livro de um autor favorito, não foi, para mim, um livro que me enchesse as medidas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que o Mussou é sempre um escritor fantástico. O Mussou tem sempre histórias fenomenais. O Mussou sabe construir personagens, sabe construir enredos. Sabe levar o leitor para o ponto onde ele quer que vá. Mas a esta leitora que o adora, particularmente neste livro, a coisa não funcionou a 200% que é aquilo que costuma funcionar. E eu explico porquê. Então vamos lá ver. Este livro conta a história de uma jovem que é resgatada do Senna com vida. Tudo bem, a jovem é resgatada, perdeu a memória, não se lembra de nada, não se lembra como é que foi parar o Senna, não se lembra sequer como é que se chama. E, portanto, vai, obviamente, para o hospital. E é daí que ela desaparece. Ponto número um. No entanto, no hospital tinham conseguido fazer um teste da ADN e perceberam que, segundo a ADN, ela era uma pianista muito famosa em França que, e aqui começa o livro, tinha sido dada como morta um ano antes após um desastre de avião. E, como veem, a premissa é fantástica. O que é que vamos juntar a isto? Vamos juntar a isto as voltas e as viravoltas que o Lucio costuma dar. Vamos juntar a isto a escrita fantástica deste autor francês. Vamos juntar a isto um conjunto de outros aspectos, nomeadamente a inspetora que vai fazer todo o processo para tentar perceber o que é que se passou ali, que também é muito sujeito. E vocês dizem, ok, então o que é que não resultou? Não resultou a parte fantasiosa e nonsense do Lucio. O Lucio tem esse lado, por vezes, em alguns livros que comigo funciona umas vezes, outras vezes não funciona. Ou seja, o Realismo Mágico é algo que muitos autores põem nos seus livros. E eu temo sempre, porque se há livros que eu acho que o Realismo Mágico funciona lindamente e funciona comigo, há outros em que o Realismo Mágico não funciona comigo. E este é um dos casos. Não quer dizer que o livro não esteja bem construído, não quer dizer que o Realismo Mágico não esteja bem colocado, quer dizer que não funcionou comigo. Eu achei que se ele tivesse feito um livro mais realista, teria talvez funcionado comigo melhor, tendo em conta a temática que ele foi buscar. Mas cá está, é um problema meu, não um problema do Lucio, não um problema do livro. E, obviamente, sendo um autor favorito, ele vai continuar a ser um autor favorito. Porque mesmo dentro dos nossos autores favoritos, e eu já disse isto aqui, eu ultimamente tenho andado a ser, de alguma forma, seletiva nos livros que leio, porque acho que tenho pouco tempo e, portanto, tenho que ler aquilo que eu acho que vou gostar, o Mousseau é, na realidade, um autor favorito e vai continuar a ser. E sempre que agrediva, e sempre que ele seja publicado em Portugal, obviamente que eu vou querer ler os seus livros. Ou até mesmo em francês. Mas a verdade é que este livro comigo não funcionou. Para além disso, quando eu estava à espera que, no fim, ele me embrulhasse tudo aquilo num assim, eu dissesse, ok, agora faz sentido, ele deixa o final em aberto. E vocês sabem que eu não gosto de finais em aberto. Não é um final em aberto, aberto, mas é um final suficientemente aberto para eu já ficar... Não. Eu preferia que ele tivesse fechado tudo. Eu preferia que ele tivesse criado ali uma resolução final, objetiva, direta, e não deixasse assim meio em aberto. Se calhar também aquilo que acontece neste livro é que eu estava à espera de um 5 estrelas. Para mim, Mousseau é 5 estrelas sempre. E, obviamente, que quando isso não acontece, malvada de expectativas, quando isso não acontece, nós ficamos ainda mais borrcidos, desiludidos. Porque, na realidade, para mim, Mousseau é sempre 5 estrelas. Já houve, definitivamente, já houve outros livros. Não, eu acho que em francês, que os leia em francês, em que ele vai buscar este seu lado nonsense, este seu lado mais... Eu não lhe queria chamar realismo mágico. Enfim, não há outra forma de dizer, mas não é bem. Mas não há... Enfim, não há outra forma de dizer. Mas, de qualquer forma, é por aí que ele vai. E estes são os livros que mais me incomodam de Mousseau. Mas, como já perceberam, eu não deixo de ler. Já continuo a lê-lo e continuo a querer sempre ler mais de Mousseau. Porque, na realidade, para quem gosta deste tipo de livros, este livro é um livro brilhante. Portanto, brilhantemente bem escrito, brilhantemente bem trabalhado, com umas personagens fantásticas. Uma história que, enfim, tirando essa parte, eu achei muito bem escrita. Mas, depois, essa parte, não sei. Aqui neste livro, de alguma forma, incomodou-me. Peço desculpa a Mousseau. Ele sabe que eu adoro a escrita dele, mas, desta vez, a coisa não foi às cinco estrelas. Foi só às quatro, exatamente por causa desse promenor que fez com que o livro não tivesse funcionado muito comigo. Queria-vos chamar a atenção para a capa. Eu acho que vou pôr a capa por aqui. Eu acho que vou pôr a capa por aqui, para vocês poderem ver melhor, que é uma capa brilhante e que tem tudo a ver com o livro e que eu acho que tem que ser referenciada. O Mousseau é um autor que eu acho que tem que ser mais falado em Portugal. Já há uma série de livros dele publicados em Portugal, mesmo que não tenham, mesmo que não consigam lê-los em francês. E é óbvio que, numa obra como a do Mousseau, que já tem uma série de livros, há aqueles que nós apreciamos mais e aqueles que nós apreciamos menos. Mas, na realidade, é um autor que merece ser lido pelo público português, que merece ser conhecido e mais falado pelo público em Portugal e que, eu acho, peguem nos livros dele, mesmo que não leiam em francês traduzidos em português, que vale muito a pena. E pronto! Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo!